MÚSICA Desde os meus 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar com um daremo aluno, onde eu conheci o pessoal fazendo trabalho aqui na comunidade de São de Estrela. Mudou muito a estrutura, a formação de outros professores que passaram por aqui, hoje estão na Europa, muitos que passaram, fizeram trabalho aqui, os que dão aula para fora. E o darei hoje até rico, porque tem a base, tem uma casa, alguma coisa que não tinha uma série dessa. O Lamento Negro, eles sempre estavam fazendo trabalho com a gente aqui, que é o pessoal, então a gente sempre fazia um trabalho com samba reggae, eles tinham os ensaios deles todos os sábados, que eram de noite às 11, e aí tinha um carnaval que eles também participavam com a gente. E aí teve uma época que o Chico Sites foi, quando aconteceu a primeira gravação de CD, o disco, não se lembro, que foi quando eu conheci o Chico a primeira vez, eles estavam fazendo uma gravação de um disco, ficaram de sete da noite até cinco horas da manhã fazendo essa gravação. Aqui mesmo, tudo aberto, o pessoal ainda não conhecia o Chico, e daí foi quando ele explodiu fazendo, que foi com o Lamento Negro, aí ele selecionou algumas pessoas para tocar com ele, e o Lamento Negro continuou, que é de peixinha, mas continuaram alguns, alguns pessoal estávamos com ele, alguns da equipe. A importância, por quê? Para desenvolver profissionais dentro da comunidade, afastar do mundo das drogas, do tráfico, principalmente, e dar oportunidade aos adolescentes, às crianças e aos jovens. Isso é a importância da Areia para a gente, é muito, e o Areia dentro da comunidade já é uma família para todos. O que é que eu vou ter pato? Comendo o Lamar Por que no Rio tem pato? Comendo o Lamar Por que no Rio tem pato? Comendo o Lamar E os putins e overclives, impressionantes esculturas de Lamar Por que no Rio tem pato? Comendo o Lamar Por que no Rio tem pato? Comendo o Lamar